Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a senha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a senha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a senha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a senha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a senha pro vulcão, vem fazer a maçã Zamba, zamba pra gente, zamba, zamba, zamba Zamba, zamba, zamba pra gente, zamba pra gente Le gusta gozada, zamba pra gente que quere bailar Y con herr que es una mezcla putal Que suene, que suene, que suene la tumba Sube dele, suene, que suene la tumba Cuando ella suene, el oído me tumba Bum, 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 el mago me tumba Con esta zamba se prende la rumba Subele el volume, que nadie perturba Zamba, 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 zamba pra gente Samba, 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 new curtain Bota dejack Samba, hai, hai Paranque do sex Samba, hai, hai Paranque do sex Samba, hai, hai Paranque do sex O que é o rei? O que é a fiesta? O que é a fiesta? O que é a fiesta?